Ó Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento Não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua mão em toda parte Sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo Mas eu sinto Teu amor Tu me cercas de contínuo Ó eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dos sublimes olhos Teus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu amor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Ti não há Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está